Vamos abrir as nossas Bíblios em Joel, capítulo 1. Versículo 3 e 4, todos se encontraram? Joel 1, 3 e 4. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos a seus filhos e os filhos destes a outra geração. O que ficou da largata, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a logusta comeu. E o que ficou da logusta, o pulgão comeu. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Esteja comigo na administração da sua palavra. Esteja com os teus filhos a absorver a sua palavra. O Senhor é um Deus de perto, não um Deus de longe, Pai. Cremos que o Senhor está aqui. E o Senhor mesmo, Pai, os seus anjos servirão à mesa. E já estamos, sem dúvida, sendo alimentados pelo teu Espírito Santo, Pai. Te agradecemos. Amém. Amém. Podemos assentar? Glórias a Deus. Bom, é maravilhoso estar aqui para falar aos irmãos neste domingo. E é bom. Eu vou usar, de novo, dizer o que eu disse lá para os pastores. É mais fácil pregar para crentes do que para incrédulos. Eu disse, é mais fácil pregar para pastor do que para... Só que lá no meio do caminho eu já vi, não é tão fácil assim, né? Mas eu prefiro... Bom, se a gente vai ter que fazer alguma coisa para o Senhor, que seja de maneira entusiasta. Se vamos fazer uma coisa para o Senhor, não se furte o pensamento que você não vai errar. Não, você vai errar. Isso é certeza. Você vai tropeçar, você vai errar, você vai se desviar do caminho, né? Mas, Deus, por sua misericórdia, vai lá e a gente vai te colocar no caminho de novo. Não pense que você vai conseguir. Sempre. Tem hora que você vai estar aparentemente destruído, mas não. Deus preserva os seus. Amém. Uma hora ou outra o profeta fala, né? Entenda o que eu quis dizer, mas não só o que eu estou dizendo. Porque muitas vezes ele, como homem simples, ele se atrapalhava um pouco ali nas falas. E nessa mensagem aqui, eu restaurarei. Ele mesmo ali, por quase um parágrafo inteiro, ele se embaralhando. Qual era o inseto? Se era o gafanhoto? Se era o pulgão primeiro? Aí ele, ah, eu não sei onde está mais isso aqui. Mas é um bicho só, ele fala. Realmente é. É um espírito só. Bom, mas... Não pense que você vai... Não vai errar uma vez a estrada. Não vai. Não pense eu, que graças a Deus estou aqui falando, que uma hora ou outra talvez eu fale alguma coisa que ia errar. As coisas podem acontecer. Mas aí vem o Espírito Santo e te retorna. Te faz voltar a ter a luz da palavra. Mas esta vida é uma vida sob pressão. Não é? Você que busca servir a Deus, e você que tem esse Espírito Santo dentro de você, que contende contra a carne, você sabe que isso é viver sob pressão. E quanto mais lhe é dado, mais requerido é de você. Agora não pense que o Senhor está falando apenas aos ministros, aos que fazem, sim, esses também. Mas o que foi dado a esta noiva, a esta igreja especial? O que foi dado a você, que é diferente às demais? Eu quero falar esta noite que há uma diferença. Há uma diferença entre a igreja de Cristo e a igreja dos homens. Há uma diferença entre a igreja escolhida por Deus, uma noiva que foi separada por Deus de outras organizações. Bom, não somos uma organização. Para começar, não somos fundados em credos. Para começar, a nossa igreja não se reuniu um clero ali, e vamos fundamentar aqui o dogma tal, o fulano de tal, o conceito tal, e essa ata os membros vão ter que assinar, né? A doutrina e tudo. Não, essa igreja foi fundada com o Espírito Santo através de homens que nem saber escrever sabiam. Que ata eles iam fazer? Que nome ele ia escrever? Mas esta é a diferença. Essa igreja é fundada pelo Espírito Santo. Então, ao decorrer da era, ao decorrer dos tempos e dos séculos que vão passando, esta, diferente das demais, tem que ter algo à mostra, mostrando que ela é diferente das outras. Um sinal de identificação. Algo que mostre a diferença. Porque as placas denominacionais, o profeta fala, elas vão se diferenciar entre elas, e elas vão sempre jogar para si, dizendo essa, eu estou com a verdade, a minha placa está com a verdade, a minha doutrina é a verdade. Todas elas vão se diferenciar, mas a diferença da igreja que lá, a igreja primitiva qual é? O Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Amém? Mas não pense que, uma hora ou outra, nós não vamos acabar distanciando-se dessa verdade. E nos acomodando no sistema que há na igreja. apenas naquele compartimento de baixo. E nos acomodamos na sensação de estarmos no lugar certo. Só sensação. Já foi falado aqui, né, daquela galinha que está grávida de sensação. Ou aquela, bom, não precisa ir longe para a galinha, né? Cachorro lá de casa, tadinha. A gravidez psicológica. Tudo sensação. Tudo psicologia. Tudo apenas aqui neste campo. E nada no sobrenatural. Bom, se há algo que pode diferenciar essa igreja da demais, é o sobrenatural do Senhor. Bom, só essa coluna de fogo que pode guiar esse povo. porque Deus escolheu para si um povo complicado. Deus escolheu para si um povo problemático. Mas eu sou feliz em dizer eu sou problema, não seu, não seu, mas eu sou problema de Deus. E Ele resolve os seus problemas. Aleluia! Quem não gosta de resolver o problema é homem, é mulher. Mas Deus resolve os seus problemas. Glórias a Deus. Bom, mas a princípio essa igreja tem que estar diferenciada das demais. só que é enviado um Espírito. E esse Espírito em primeiro lugar ele vai tentando trabalhar na descaracterização da igreja. Ele vai entrando na descaracterização da igreja. E infelizmente o que nos mostra porque não, não é somente o interior. Não é somente o que você sabe, o seu entendimento que te separa da igreja do mundo. Salomão fala não deu tempo de eu procurar, eu sou ruim de lembrar, é um versículo chave pra mim, mas eu esqueço que fala que tem que estar escrito no coração e atado no seu pescoço. Eu não sei onde está, provérbios, né? É interno e externo. está lá dentro. As revelações do Senhor vêm em nós, mas isso tem que trazer uma manifestação tanto interna como externa. Mas o que ficou da largata o gafanhoto comeu e o que ficou do gafanhoto a logusta comeu e o que ficou da logusta o pulgão comeu. Talvez na sua tradução esteja só gafanhoto. o gafanhoto devorador, o gafanhoto fulano de tal, mas a princípio o começo desse ministério do ministério de Satanás, porque ele imita Deus em tudo, ele gosta de ter também os seus intervalos, ele gosta de ter os seus processos. Do mesmo jeito. Então, primeiramente, ele vai tentando descaracterizar o visual, porque aquele primeiro espírito ele vai cortando a folhagem. Ele vem tentando trazer uma descaracterização e isso, olha, preste muita atenção, o espírito que Deus enviou para a contrapartida disso é um espírito de restauração. Está lá no Joel capítulo 2. Tempo de restauração. Mas preste atenção, não haverá outra era. Não haverá outro profeta. Não haverá outro tempo de restauração. Este é o fim. O tempo. A figueira que é Israel já floresceu há muito tempo. O que o profeta fala, as denominações já floresceram há muito tempo. Eu gostaria de ter trazido aqui o parábio que eu li lá para os pastores, mas ele fala que essas denominações são florescentes. e aquela coisa que chama, aquelas flores que chamam a atenção, que exalam aquele cheiro são florescentes, mas o maná ou a videira que traz o estímulo do Espírito Santo já foram comidos e corrompidos pelo espírito do demônio. para eles não há restauração. Aleluia! Mas para esta igreja há restauração. Aleluia! Agradeça a Deus por você estar no ministério correto, porque não haverá outro tempo de restauração. Agradeça a Deus por ouvir uma mensagem restauradora. Não haverá outro profeta para pregar outra mensagem. Porque da maneira sistêmica, o Senhor já enviou o Espírito Santo através do profeta em contrapartida para ser antagonista desse Espírito. E aonde Satanás dispersou, aonde foi ficado a semente, aonde aquela videira foi corrompida, foi com as suas folhagens estragadas, foi restaurada. O trigo foi restaurado, o azeite foi restaurado. Da maneira sistêmica isso já foi, já está estabelecido. Se você está numa igreja fiel, continue nela. Mas agora Deus está querendo restaurar indivíduos. Aleluia! Deus está trabalhando no indivíduo agora, porque são esses, 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 pode ser eu, pode ser você, que está apodrecendo toda a macieira. Mas o profeta é tão clínico nisso que ele não fala contra a pessoa. Não, meus irmãos, ele estava pregando a ministros, ele estava falando a ministros. Bom, eu chamei vocês aqui, meus amados. Ele falou assim, eu chamei vocês aqui, meus amados, mas eu tenho que falar uma coisa, com todo amor, o negócio é o seguinte, Deus está trabalhando no indivíduo agora, porque são poucos, meu irmão, entenda uma coisa, onde está a luz não pode ter treva, você que infelizmente talvez tenha uma contraposição direta ali, na sua casa, com infelizmente, com familiares que não são desta mensagem, ali há um espírito sempre batalhando, e o dia que você não se levanta com a espada na mão, é um dia de derrotado. É um dia que a sua presença como cristão é descaracterizada, é um dia como a sua presença como cristão é corrompida. O que era para ser representações de Cristo na terra começa a propagar coisas do mundo. Bom, uma coisa que deve se restaurar na igreja, tem que voltar a pregar bastante doutrina. É preciso. É preciso. Ah, pastor, na minha igreja não precisa mais pregar diz-me oferta. Ah, pastor, na minha igreja não é mais preciso pregar usos e costumes. Vai, continue pregando a descida do Espírito Santo, continue pregando essas coisas, ele vai descer aonde? Como que ele vai descer? Como você vai ouvir a voz de Deus com seus ouvidos furados? Como você vai ver a revelação da palavra com seus olhos furados? Como você entrará na presença do Criador com sua veste corrompida? com a honra do seu marido coitado? Como você entrará na presença do Senhor? Como entraremos na presença do Senhor trocando a cerveja pelo vinho? Ah, possamos entender uma coisa, tem certas coisas que não são erradas, mas, olha só, não convém. há uma separação especial para a noiva que recebe o Espírito de Elias. há uma separação especial. Irmão, afinal de contas, esse Espírito vem descaracterizando e ele vai começar primeiro, já foi dito isso aqui tantas vezes, mas tem que ser repetido, ele vai começando entrando ali no seio familiar, ele vai começando a trabalhar no psicológico do jovem, ele vai começar a trabalhar com o roeiro ali as coisas, e quando é visível é fácil, quando está ali é aquele gafanhoto, aquela largata que corta ou aquele gafanhoto que é migratório, aquele Espírito vai migrando de cabeça em cabeça, mas como esse Espírito ele gosta de evoluir e ele vai à medida da necessidade porque Satanás é matemático, matemático. E neste tempo ele vai com a quarta fase do seu ministério. Quarta fase. Qual que é a quarta fase do ministério? O que ficou da logusta ou o pulgão. Sabe o que o pulgão faz? Lá em casa deu. Aqui deu. Fica aquela... Fica aquela bactéria, aquele bicho pequenininho ali e ele fica lá tranquilo, você não dá nada, ele não descaracteriza totalmente. É um errinho aqui. É uma misturada entre o que é santo e o que é profano ali. É buscar alimento onde já está apodrecido. Aí você vai ver por que o Espírito Santo não desce, por quê? Porque um irmão está lá na China, o outro está com o pensamento lá na África, o outro está mais absorvendo coisa de adventista, de assembleano do que do profeta. Qual que é a diferença dessa mensagem, então? Ah, você está sendo muito proselitista. Eu conheço um Deus que faz divisão. Eu conheço um Deus que separa. Ei, Abraão, saia de sua parentela. Ei, você não quer morrer? Eu não quero, não quer a certeza? Coloca uma fitinha vermelhinha aí, vai. Coloca uma fitinha escarlate nessa porta, que você, mas se você tirar. Não, mas é pequeno. É um sinal pequeno. Tira pra ver. Tira o sinal. O próprio Senhor se encarrega destes. Mas o que acontece? Acontece que esse espírito na sua quarta fase agora, ele vai trabalhando, sugando lentamente a seiva. E ele vai sugando lentamente a seiva e quando você vê, você não consegue falar com Deus por cinco minutos. Uma mensagem lhe dá sono. Oh, meu Deus, tira todo o pulgão de mim, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor. Eu quero ser diferente das igrejas lá fora, porque eu fui escolhido por Deus. Aleluia. Oh, irmão, sai de mim, fala assim, sai de mim, pulgão. Porque esse espírito é lento, irmão. Ele não vai te jogar no mundão de uma vez. Ele não vai fazer você fazer igual o seu irmão fez comigo. Tomara Deus que ele volte. Ele me deu uma tristeza. Tem mais mensagem? Está até por aí. Vou falar um milagre, só o santo. Chegou com uma mensagem. Uma sacola cheia de mensagem. Que Deus possa restaurar aquele irmão. Aqui, compaçoe, na vitória de Gomarra. Eu peguei. Eu peguei. Espero que não seja o último abraço nele. Mas talvez ele não vai fazer isso. Ele não vai descaracterizar de cara. Ele não vai chegar diretamente, porque na primeira fase, nessas três primeiras fases, ele trabalha na folhagem. Ele trabalha ali na... Tudo ali, tudo no que é visual. Tudo ali. Você vê... É... Como que eu posso dizer? É... É intrigante. Pode trazer escândalo ali. Repentino. São mudanças repentinas. São... Tirar o contexto da literatura repentinamente. Tira o contexto bíblico, tira a doutrina bíblica repentinamente. Cai num desânimo repentinamente. Mas não. Esse quarto espírito, ele é lento. E ele fica ali. Só um pontinho aqui. Um pontinho ali. Estavam as plantas lá da minha esposa. Um pontinho ali e um pontinho aqui. Uma... Aquelas suculentas, né? É... Aquele negócio que tem espinho também, cacto. Né? Um pontinho ali. Um pontinho aqui. Eu achava até bonito. Parecia umas neves, assim. Parecia florzinha. Mas foi passando uma semana, o negócio foi mirrando, foi passando duas semanas. Fazia o tratamento, tirava, mas depois nós fomos pesquisar. Depois de um tempo, ele já estava consumindo toda a raiz. A única opção era jogar fora. Não tinha mais o que fazer. Então, esse espírito, ele vai trabalhando de uma maneira de deixar o crente conformado com a situação dele que está ali. Ele está ali. Ele não tem nada de berrante para o mundo acusar ele. Não tem nada para acusar. Moralmente, ele é igualzinho o peregrino. Ele descansa na cidade da moralidade. O peregrino tinha que ir na cidade celestial, mas ele encontrou um bom lugar para poder ficar. Se não fosse o Espírito Santo para tirar ele de lá. Era moral. É melhor ser que nem Pedro. Já sai cortando a orelha de todo mundo, mas eu estou indo para aquela terra prometida lá. Só acerta quem erra. Só acerta quem erra duas, três, quatro. O justo cai até sete vezes, mas Deus o levantará. Aleluia! Aleluia! Mas errar tentando acertar o alvo, tá? Amém? Então aquele Espírito, ele vai lá. E esse Espírito, eu não gosto de trazer coisas externas, mas no livro, acho que de certa maneira Deus usou aquele escritor lá, no livro, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz de C.S. Lewis, ele fala uma coisa parecida com esse contexto. Porque esse demônio, ele fica lá. E aquela planta, ela não é descaracterizada, aquilo, o crente não é descaracterizado, a priori, a princípio lá, de uma vez. E esse Espírito, ele gosta de sentar aonde? No banco da igreja. Porque esse Espírito, ele é lento, ele não gosta de deixar o crente ali distanciado, ele gosta, ele entende esse Espírito que você tem sim que pegar a sua Bíblia e estudar a sua Bíblia. E nesse livro, o personagem principal, que é o demônio, ele fala ao seu aprendiz que está cuidando de um homem, de um jovem, bom, leia esse livro, jovem. Eu preciso terminar ele que eu não terminei, mas essa parte eu terminei. Ele estava encarregado de ficar com o jovem que tinha acabado de entrar na igreja. e aquele demônio inferior estava encarregado pelo demônio superior a cuidar daquela alma. Aí ele chega num determinado tempo, olha, eu já tentei desviar ele para isso, eu já tentei fazer isso com ele, ele não vai, não vai, não. Deu um pouco de verdade para ele, mas sempre acorrentado. Deixei ele sempre, deixei ele ali, deixei ele se sentir bem no meio dos irmãos. Não dê nada gritante. Não faça ele cair em nenhum pecado gritante. Deixei ele ali, porque se ele cair e ele for daquele inimigo, porque lá no livro chamava de inimigo, não é o Deus? Deus da terra, o nosso Deus chamava, é o inimigo. Então você tem que ter toda hora prestando atenção que quando falava o inimigo, o inimigo é Deus aqui no casa. porque se ele cair em algum pecado gritante, ele podendo ser o filho do inimigo, de Deus, ele pode voltar aos braços dele. deixa ele morno. O senhor não pode fazer que nem Davi, vai lá se prostar e fica lá pedindo perdão ao senhor, até que o perdão venha sobre ele. Aí a vida é mudada. Às vezes Deus até, sabe o que ele faz com você? Ele, você quer, o senhor costuma dizer cão negro, você quer alimentar um cão negro, então alimente, vai. Você vai dar de cara na parede, mas você vai voltar para os meus braços. Você vai comer bolota de porco, mas você vai voltar porque você é meu. Mas agora nós que estamos aqui, eu não sei se há tempo para poder comer bolota de porco e voltar. Não tem mais tempo disso. bom, então deixe ele morno, porque esse espírito ele vai, ele vai matando o crente fazendo a sua tradição. Vai matar o crente com a mensagem na sua casa. Vai matar o crente com a Bíblia. Só que sem a luz da voz de Deus. agora morrer sentado junto com os santos. Morrer perto de uma mesa onde os anjos estão servindo o alimento. Morrer de fome. Bom, nós queremos receber o Espírito Santo. Amém? Eu gosto da maneira diversa que Deus trabalha. Ali eu pude ver maneiras diversas. Mas quando Deus toca para a gente falar algo, nós temos que falar o que Deus tocou para a gente falar. isso como eu disse, né? Corta até a gente, né? Se tem um pulgão ali a gente tem que tirar. Não pode ficar desanimado. Você acha que Deus vai buscar? Você pode ser virgem, o que for, irmão? Você pode estar com a sua virgindade e, ó, 100%. Mas se você está dormindo e não foi buscar azeite, não vai adiantar nada. Deus quer virgem, quer, mas com azeite. Amém? Só vou falar porque o pastor Kleber colocou em público, né? O pastor Mateus. Nossa, o que é aquilo? Deus quer uma noiva que é estimulada pela presença dele. Deus quer, preste atenção, Deus quer uma noiva que é estimulada na presença dele. Agora, a noiva dorme do lado do noivo? Noivo, toma cuidado, talvez essa noiva não goste muito de você. Aleluia. Não é um bom casamento. o fogo do Espírito Santo tem que estar ardendo na noiva. Aleluia. Glórias a Deus. Ei, é uma união invisível com o noivo. É um contato direto com o noivo. Aleluia. Eu ia ler essa mensagem, mas vou ter que ler outra aqui que já entrou no contexto. Parágrafo 167, escolhendo uma noiva. A verdadeira tem contato ou não tem? Olha só. A verdadeira igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a ele e a sua palavra prometida que a própria mente que está em Cristo está em você. Que diferença. E nós encontramos hoje a igreja moderna. Uma igreja do mundo moderno. que é a igreja do mundo moderno e também a igreja espiritual. Olha, a igreja do mundo moderno e também a igreja espiritual estão ambas grávidas. Aleluia. se você não está estimulado pelo noivo essa gravidez é da onde? Cristo em nós é a única esperança que temos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Senhor. Se eu soubesse que a minha esposa não gostasse de mim por favor, meu querido, eu te amo. Mas fica com o seu pai, né? Eu fazia isso. Mas quando eu soube que ela me amava de todo jeito que ia sofrer comigo e ela disse sim eu falei Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Mas aí você acha se um homem de caráter é exigente um homem que teve caráter estabelecido que não quer casar com qualquer uma bom, o homem que no namoro viu a namorada olhando para outros homens vai casar e vai ser traído não tem o que fazer e vai reclamar por quê? Você viu o que estava acontecendo? Só vai ter que encomendar a porta mais alta. Ah, Senhor. Agora pense bem se o homem um homem de caráter é exigente nesses quesitos e nessas coisas você acha que Deus trabalha de que maneira? Você e eu acham que Deus faz o quê? Ele manda o seu servo ir longe vai buscar, ó longe uma que eu conheço aleluia da família eu conheço eu entendo ela não está descaracterizada a sua esfolhagem a sua vestimenta ela está ali modesta ela não é igreja moderna aleluia ela é rejeitada pelo mundo porque o mundo apresenta o mundo apresenta cada vez uma modernidade diferente e uma moda diferente a calça comprida era tudo aquilo era tudo mas não isso é descaracterizar muito rápido coloca uma saia nessa irmã mas coacho bem aqui coloca uma saia nessa irmã mas apertada mostrando até a alma dela agora vem aqui Deus vai escolher essa igreja eu presumo que não não tem aquela cada panela tem a sua tampa essas não são a tampa da panela de Deus com certeza não não, não são descaracteriza um pouquinho e Deus vai Deus vai fazer uma união invisível Deus vai Deus vai comissionar primeiro ele comissiona um profeta vá até ela e busque essa mensagem veio de longe e buscou eu e você aleluia vai comissiona primeiro olha o trabalho que Deus faz ele comissiona bom primeiro ele começa lá no passado ele estabelece um plano salvível depois 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 do sacrifício na cruz ele estabelece eras profeta para cada era chega no último profeta ele estabelece aquele profeta com o são de sacerdote para casar o noivo e a noiva todo esse trabalho todo esse plano assim ó meu Deus do céu para chegar e pegar uma mulher uma noiva que não é não é ô Senhor meu Deus que não é próprio para o noivo todo esse trabalho tudo isso para escolher uma noiva qualquer uma igreja dividida uma igreja que não tem amor fraternal uma igreja que só sabe contenda e mais intrigas que não sabe respeitar o vestuário da mensagem há uma tradição nesta mensagem que não pode ser quebrada as pessoas tem que entrar aqui nesta igreja e saber olha essa igreja é diferente essa igreja é da mensagem essa igreja é da mensagem se conhecer ela vai falar se não conhecer essa igreja é diferente mas se conhecer nossa essa igreja que é da mensagem ah não é porque ele viu o quadro do profeta ali não não é isso porque viu a pirâmide ali com a estatura do valor perfeito não porque ele olhou você e porque essa quarta fase desse espírito está entrando nas igrejas da mensagem porque porque foi descaracterizado o que é ser uma igreja da mensagem porque se há uma tradição se há uma coisa a ser seguida a risca é a mensagem porque se nós queremos esquecer não é mais não é como perdoe todas as outras denominações mas não é como a Jeová não é como o Adventista do sétimo dia não é uma assembleia não é uma batista o profeta fala todas são muito boas amém Deus se encarregará de todas mas nós estamos falando de uma denominação presbiteriana batista mensagem não a mensagem está fora desse bojo a mensagem é a própria manifestação do Espírito Santo o profeta fala nessa mensagem eu sou pentecostal ah profeta você é da denominação pentecostal não pentecoste não é denominação é uma experiência aleluia glórias a Deus isso é uma experiência irmão não é uma placa de igreja não é diferente só que qual que o problema e esse Espírito na sua quarta etapa trabalha igualzinho como que as coisas se encaixam igualzinho a quarta etapa dos cavaleiros porque o quarto cavaleiro ele pega tudo o profeta fala ele pega tudo e ele vem com a potencialidade de tudo e ele vai matando espiritualmente aleluia então primeiro se descaracteriza o pregador né o pastor está na porta do redio das ovelhas então primeiro o que eles fazem vamos tirando aos poucos a mensagem vamos enxertando filosofia e vai enxertando filosofia aqui e uma hora de vez em quando joga o nome do profeta ali só para não ficar muito feio lá e deixando para não perder alma perder alma alma que alma que é essa porque a alma já está perdida né para não perder membro de igreja só se for para não perder alma entre aspas deixa o vestuário da igreja parecendo que é qualquer uma pentecostal aí mas não é igreja da mensagem oh senhor e vai descaracterizando a mensagem a mensagem é pregada com um certo tipo de de alívio ali e tudo aí depois vai descaracterizando o corpo o corpo natural da igreja espiritual porque o corpo natural olha o profeta fala né olha as mulheres da igreja ah não o profeta ele não ia ser bem recebido em muitas igrejas da mensagem não ia ser eu ia ler aqui mas depois para não tomar tempo é o parágrafo 17 da mensagem eu restaurarei olha o profeta fala assim por mão porque tem tudo o contexto bom eu sou muito apegado aquele irmão ali o irmão Murray ele é um grande servo de Deus nós temos diferenças grandes mas ele é um grande servo de Deus eu creio numa coisa ele não crê naquilo ele crê de maneira diferente e mesmo assim ele me chamou para pregar para a igreja e isso com ele lá só que eu cheguei lá na igreja dele quando eu estou entrando eu encontro com muita educação o profeta fala o amontoado de irmãs com seu cabelo cortado e batom na boca isso antes de pregar qual que foi a pregação daquela noite mulher que corta o cabelo e batom na boca será que eu vou chamar esse profeta para poder fazer convenção nos encontros será que ia chamar esse profeta para poder pregar para começar um espírito que está cheio de pulgão já ia falar eu que não chamo esse homem para orar na minha casa vai reparar tudo mas quem restaura tem que reparar tudo mesmo essa mensagem entra no íntimo da sua alma estamos falando estamos falando de uma mensagem restauradora que entra na sua casa entra no seu banheiro entra no seu quarto entra na sua dispensa entra em todos os lugares onde está desarrumado vamos arrumar esse lugar aleluia eu já percebi aqui o espírito santo já fala através dessa mensagem restauradora eu já percebi aqui que você gosta de limpar onde todo mundo vê vamos arrastar essa cama vamos arrastar esse sofá cheio de traça atrás estou falando de uma mensagem que só eleito pode pegar essa semente e guardar dentro do coração se não for eleito ele faz questão de deixar cair no meio do caminho mas se for eleito ele guarda ali naquele lugar secreto sabe por que? só eleito vai deixar o espírito santo cortar lá dentro de sua casa só o eleito que vai deixar essa mensagem entrar na intimidade do seu lar só o eleito vai deixar entrar na intimidade sua e de sua esposa é só o eleito que vai deixar essa mensagem coordenar a maneira que você cuida dos seus filhos vamos estregão é só o eleito que vai deixar entrar fazer uma barredura é só o eleito que vai deixar Deus Deus entrar até no meio dos seus pensamentos pra você não pensar o que não deve é só o eleito que vai deixar Deus entrar nos seus sentimentos é só o eleito que vai deixar Deus falar nas coisas pequenas que você faz ou deixa de fazer é só o eleito que vai deixar ser perturbado ali ó eu tenho que fazer diferente amanhã um novo dia eu não quero ser o crente que eu fui ontem amanhã eu não quero ser o crente que eu fui hoje aleluia 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 glórias a Deus é só o eleito que vai se perturbar a noite e dizer bom ó senhor eu não sou uma pessoa normal eu quero fazer as coisas normais não é errado pode não ser meu querido mas eu tô te chamando não pra ser uma igreja salva ali ó com o seu próprio sangue não eu tô te chamando pra ser uma noiva que vai experimentar o gozo celestial que vai beber do vinho não terrenal mas do vinho que eu vou dar com as minhas próprias mãos aleluia glórias a Deus aleluia ele tá te chamando de noiva separada ele tá te chamando de igreja separada aleluia ele está te colocando no pé da mãe de arrebatamento aleluia 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 ó senhor ele escolheu eleito ele escolheu eleito que ao passar o dia inteiro ali não teve tempo muitas vezes pra buscar a ele vai se ajoelhar ali e falar me perdoa senhor como é bom estar nos seus ratos como é bom estar na sua presença aleluia aleluia e ame a ele se ele te repreender ame ele mais olha a dádiva de Pedro tu não revelou carne e sangue mas meu pai que está no céu olha um são que está em você olha um são que está em você poucos versículos depois pra trás de mim satanás ele tinha acabado de receber a chave com a chave tudo mas o senhor vem pra trás de mim satanás a mensagem vem aí nem com essa potencialidade a mensagem vem chamando espírito de espírito vamos nos sentir honrados com essa mensagem porque é o espírito santo querendo colocar você no seu lugar é o espírito santo falando eu tenho coisas melhores pra você eu não tenho o lugar que eu coloquei pra você não é mais um crente ali não é mais um crente costumeiro não é mais um crente conformado não é um crente reformado não reformado não né está cheio de crente da mensagem reformado não não nós somos restaurado restaurado aleluia eu e você temos que estar na luz desse dia aqui não se atende com a luz passada não tem uma luz de hoje aqui crente reformado 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 se os crentes reformados for certo estamos ferrados irmãos me perdoem mas estamos prejudicados porque reformado é você pegar fundamento velho e reformar e erguer em cima daquele fundamento velho e esses aí são todos reformados porque se reformar em cima você vai ver o batismo em nome do pai do filho e do espírito santo está lá o fundamento velho mas restaurado nós somos restaurados amém e Deus não restaurou só de maneira sistêmica não não Deus não 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 restaurou só o tabernáculo da revelação o nome a nomenclatura a mensagem não Ele está restaurando você 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 Deus deixa Ele entrar vamos terminar deixa Ele entrar deixa irmão deixa deixa Ele entrar Ele está é o Espírito Santo não não sou eu pedindo não não quero entrar na sua casa é Ele que entra na sua casa aleluia Ele está querendo ocear com você hoje ainda amém glórias a Deus se coloquemos de pé aleluia glória a Deus aleluia Jesus querido aleluia glória a Deus Deus